Nossa senhora! Me deu um gorjeta de 35! Essa é a melhor cliente de todas! Bom dia para quem acordou completamente tensa por conta do novo traço de exigente que veio com o update gratuito do dia de spa. Então eu pensei, e por que não fazer um chá calmante de camomila? E vejam bem, aqui o buffer está escrito, tive um sonho muito estranho, até parece eu com os meus sonhos mirabolantes. Acordei novamente e 4 e meia da manhã está meio que virando um hábito. E deixa eu aproveitar e já esvaziar essa pipoqueira, que é uma pipoca que vocês podem ver que não estraga nunca, deve ter horrores de conservantes e produtos químicos, né? Para ver se eu consigo, digamos que, inspirar toda a minha família a ter hábitos uncadinho mais saudáveis. Toma, mulher! Ó! Tá diminuindo sim! Que legal! Não é de uma hora para outra, mas provavelmente deve abaixar a quantidade de horas que esse buffer duraria. Foi só falar da pipoca que ela estragou, assim como o nosso bife Wellington. Oh my goodness! Olha que eu vim usar o meu banheiro! Palmas! Mas vocês até falaram para eu trancar a porta do banheiro do Júnior, para a gente parar de ficar invadindo. Eu acho que eu estava com tanta necessidade que não deu tempo, no caso, de eu ir até o banheiro dele. Seguinte! Chegamos no último episódio da nossa minissérie do Reconecta Me, testando os novos updates que vieram com um dos primeiríssimos pacotes de jogo do The Sims, né? O Dia de Spa, que inclusive algum de vocês ganhou a chave de acesso na newsletter que eu enviei para todos que se inscreveram. Por isso a importância de vocês se inscreverem para ficarem por dentro de todas as novidades, receberem ofertas e prêmios exclusivos. Então me fala, foi você? Diz pra mim aqui nos comentários, gente! Pronto! Estou bem! Estou feliz de novo! E vamos dar um pulo lá no CAS para a gente testar a última aspiração e ver quais são os objetivos que a gente vai precisar cumprir. Porque já passamos por uma jornada de paz interior, de estudante nos tornamos gurus e agora vamos então nos tornar especialistas de cuidados pessoais. Uma coisa que eu não sabia é que é possível sim ter esses itens todos, essa mobília do Dia de Spa na nossa casa e atender outras pessoas que vão chegar no momento em que a gente começar a oferecer serviços. É uma forma bem interessante até de fazer aí um lixo ao luxo com itens de spa. E uma coisa que eu sempre quis fazer, gente, é um desafio da pessoa que se torna mega ultra workaholic com aquela nova carreira que veio com diversão na neve, causa-se um colapso na sua vida, larga tudo e vai viver do bem-estar. Acho que seria bem interessante. E eu vim aqui exercitar a minha criatividade, me conectar com a minha intuição moldando argila. O que foi que eu moldei? Torre Eiffel! Espero que isso seja uma cocriação e um sinal de ir para Parry, que é tão perto daqui e acabou rimando. Ok, vamos ver. Eu preciso lucrar. Lucrar, 5 mil simoleons! Ganhar notoriedade com cuidados pessoais. Fique conhecida, promova seus serviços na cadeira de massagem, mesa de massagem, tapete de yoga ou banquinho de meditação. Frequentar o spa, ou seja, assumir um spa, o que eu ainda não consigo entender como é que o The Sims não criou a possibilidade de comprarmos o nosso próprio spa, mas tudo bem. E manter uma clientela frequente. Isso eu acho que vai ser difícil de executar numa minissérie, mas bora tentar. Vamos viajar de novo para o meu centro holístico do Reconecta.me? Aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades. Assistam aos vídeos até o final. E se vocês não viram, ontem reiniciamos o desafio Not So Berry com o legado cinza. E eu fiquei umas 4 horas hoje de manhã só para criar a casa toda cinza da Cindy. Vocês não podem perder o vídeo da noite, combinado? E também assistam ao vídeo extra. E se vocês estão ouvindo aí alguns barulhinhos de plec, 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 plec? Além desta minha linda bagunça, temos uma princesa lá atrás. Me incomodou que queria gelatina. Que queria acordar comendo gelatina. Então, acordou já comendo o almoço para depois poder comer a gelatina. Tá, gente. Vamos tentar aqui ver se eu consigo vir e promover a aula no seu Instagram. Que vocês podem ver que é um dos objetivos aqui da aspiração. E temos um primeiro cliente, um vampiro, furioso, completamente tenso. E que tal se eu oferecer uma aula de yoga a ele? Beleza. Vou botar aqui e vou dar aula de yoga. E desta vez vamos fazer uma centralização de energia. Acho que ela ia roubar aqui o meu lugar. Porque ela é a instrutora de yoga, gente. Vamos ver se eu consigo convidar o pessoal aqui para participar. Não. Deixa eu ver aqui. Convidar para a aula de yoga. Convidar para a aula de yoga. Convidar para a aula de yoga. E assim, eu não estou com fone. Olha quem voltou. Será que ela vai contar como cliente frequente? Porque ela foi a nossa primeira cliente, né? Vamos testar. Vamos colocar aqui o Júnior para ir trabalhar. E gente, eu não acredito. Eu estou com a minha aula cheia. Isso é muito emocionante. Ô, Meleca, ela não conseguiu vir para o último tapetinho. Vamos ver se a gente consegue. Não. Não. E por que não? Vamos ver se a gente consegue. Porque tínhamos uma outra participante chegando. Não foi. Não foi. Meleca. Pronto. A sessão começou. Não importa, gente. Eu comecei aqui atendendo apenas um cliente. Então, eu vou aqui acelerar o tempo. E ver se vai rolar dinheirinho para mim, gente. Você vai ter moedinha entrando, porque eu acho que era um santo e décimo leão por cada participante. Não era, não? Nossa, eu estou me achando aqui fazendo esse exercício. Caramba. Tá? Não recebi nada, hein? Não recebi nada. Como assim? Mas ganhei um ponto de notoriedade. Cara, que irritante. Eu não sei se isso é bug. Eu não sei se é assim mesmo. Porque eu vi um vídeo do MT Sims que também não estava ganhando. Com alguns serviços que ele oferecia. Como se fossem gratuitos. Sabe? Então, eu vou vir aqui e vou colocar para atender. Eu vou atender ele! Que legal! Adorei! Ele veio falar comigo pedindo uma massagem. Tá. Não foi da massagem que eu ganhei dinheiro. Não é possível uma coisa dessas. Gente, a Mila está querendo uma reflexologia. A gente pode clicar no sim. E escolher oferecer um serviço a ele. Isso é o máximo. Porque vocês viram? Está mostrando a necessidade que o sim tem em cima da sua cabeça. E eu já falei para vocês. Eu deveria estar com um uniformezinho. Gente, 300 simoleons por uma massagem com pedras. Pelo amor de Deus, Mila. Me paga! E daí, será que se eu oferecer uma outra coisa a ela, vai ser considerada uma cliente frequente? Yes! Funcionou! 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 Então, agora, eu vou oferecer para ela, gente... Uma massagem de fertilidade. 380 simoleons. Nossa Senhora! Me deu um gorjeta de 35! Essa é a melhor cliente de todas! Eu fico super feliz! Nossa Senhora! Aqui deveria já mostrar quantos simoleons eu consegui ganhar, né, gente? Devia estar computando. Tipo assim, 300 de 5 mil. Para a gente, mais ou menos, ter uma noção. Agora, eu atendendo com máscara facial é o O, né? Yes! Mais 380! Tá! Pô, a instrutora veio aqui peidar na minha sala, hein, gente? Deixa eu acender aqui um incenso, limão evocativo, para ver se elimina os maus cheiros, porque bens a Deus, bens a Deus. Que legal! Olha, então eu acho que dá para tranquilamente, gente, fazer um lixo ao luxo com massagem, porque dá para ganhar muito dinheiro por dia com base nos clientes que forem chegando até a gente. Agora, eu entendi! Ok! Ok! Quando eu coloco para atender em uma mesa de massagem ou uma cadeira de massagem, me aparecem as opções de oferecer os serviços, que daí podem ser massagens, manicure, pedicure. Agora, eu entendi, gente! Que legal! Vamos ver assim se vai rolar os 40 simoleons também. Tá, eu vou pegar essa daqui e vou botar aqui para me entusiasmar com o bem-estar. Ah, ela tem ido embora! Não vá, não vá! E oferecer manicure a ela. Tá, deixa eu ver. Ih, ela não gostou. Tá, vamos fazer aqui um esmalte bem chocante, gente. Fazer uma unha de garra aqui na menina. E vou botar aqui uns estrazinhos bem fofinhos. Que máximo! Olha só que legal, gente! Amei! Tá. Vamos ver como é que vão ficar as unhas dela e quanto que eu vou ganhar. Meio demoradinho para fazer as unhas, mas tipo que nem na vida real. Eu levo horas fazendo, porque eu sou muito detalhista. Deixa eu ver. Ela vai ver. Ela gostou do meu trabalho. Gente, olha que linda essas unhas de garra. Eu amei. Vocês podem ver que já são 10 da noite. A gente atendeu vários clientes. E, meu senhor, eu tô é muito cansada. Mas tivemos bastante sucesso. Então, se vocês gostaram dessas novidades que vieram, né? Com o dia de spa. Digam pra mim nos comentários o que vocês mais curtiram. Eu, obviamente, gente. As unhas. Principalmente por ainda não conseguir acessá-las no cast. E precisar vir ao spa fazer as minhas próprias unhas para ficar toda diva e maravilhosa. E também gostei muito dessa possibilidade de lucrarmos e termos uma carreira relacionada ao bem-estar. Agora, acho que chegou a minha vez de dar uma curtida, né? Depois de tanto trabalho. Então, vai, Mirelle. Seja livre e faça o tratamento que você bem quiser. Gente, se chegaram até aqui, deixem um emoji secreto de dinheiro. E coloquem também coisas relacionadas a esmaltes. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. E também acompanharem a todos os vídeos até o final. Fiquem de olho nas novidades aí da semana. E bora se divertir juntos, meu povo! Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Beijo, 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 beijo.